Olá pessoal do Manto Juventino, aqui é o Hamilton mais uma vez. Estamos trazendo mais uma camisa do Juventus, o Moleque Travesso da Moca. Hoje a camisa que está aqui com a gente é a camisa do Juventus de 2018. Em 2018 o Juventus passou o fornecimento para a NACAL. E a NACAL fez uma camisa que causou um pouco de polêmica, um pouco de controvérsia com a torcida. A gente vai ver porquê já já. Mas antes nós vamos ver alguns detalhes que ela tem. Essa camisa tem alguns detalhes que remetem à origem italiana do clube, do nome do clube, Juventus. Então tem aqui a bandeirinha da Itália nas mangas, no punho das mangas, dos dois lados. Outro lado também tem. E nas costas é que vem a grande controvérsia desse uniforme. Vamos ver o que é. Aqui, atrás, embaixo da gola da camisa, veio uma frase em italiano. Il primo di molti e secondo di tutti. O primeiro de muitos, o segundo de todos. Para quem acompanha o Juventus há muito tempo, sabe que esse é um slogan que foi muito usado pela diretoria, muito usado pelo pessoal de comunicação do clube em épocas passadas, para se referir ao Juventus como um time simpático, um time que todo mundo gosta. E isso causa, com muita gente da torcida, muita controvérsia. Porque tem muita gente que torce só para o Juventus. E muita gente que não gosta dessa pecha de ser o segundo time, de ser o time simpático. E também tem, claro, pessoas que gostaram, pessoas que têm o Juventus como segundo time, que se identificaram com o que está escrito aí. Essa é a única camisa do Juventus que tem um lema estampado. Também a única camisa que tem essas estampas em homenagem à Itália. Nunca teve isso antes, também nas camisas posteriores não fizeram esse tipo de referência. E fora isso, eu acho que o uniforme é legal, eu acho que o uniforme é bem bacana. Tem uns detalhes no tecido aqui, anti-transpiração, que são bem interessantes. É uma tecnologia legal. Aqui também na lateral tem uns detalhes legais aqui. Então é uma camisa bem acabada, bem bacana. E uma outra coisa também que aconteceu, um pequeno tropeço aí da fabricante. No lançamento desse uniforme, na primeira leva, no primeiro lote, inclusive nas camisas de jogo, o símbolo do Juventus, o distintivo utilizado, não foi o oficial, e sim o outro desenho. Que era um desenho antigo que o Juventus chegou a utilizar até em outros campeonatos, cerca de uns 10 anos antes. Mas não era o desenho oficial. Esse desenho que vocês estão vendo aí nas fotos, após aí alguns toques aí na fabricante, ela alterou. Essa camisa foi utilizada em 2018, como eu falei. Foi o único ano em que a Nakawa foi fornecedora do Juventus. No ano seguinte entrou outra marca, mas isso é assunto para outro vídeo aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, fique ligado aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos de mais camisas do Juventus, antigas, novas, e vocês vão ficar sempre sabendo curiosidades do Clube da Moca por aqui. Até mais.